Bom, vamos continuar. Nessa aula, nós vamos verificar quais são as alterações que precisam ser feitas no nosso projeto, no projeto cliente. Lembrando que nós não vamos fazer nenhuma alteração no servidor para que essa funcionalidade das abas dinâmicas seja implementada. Então, eu vou abrir novamente o meu escrita fiscal para o projeto que eu selecionei para fazer essas alterações. E aqui no Solution Explorer, nós vemos quais são as alterações necessárias que devem ser feitas no projeto. Vamos ver com calma, porque você vai precisar fazer essas alterações no seu projeto para que tudo funcione a contento. Se você não conseguir de primeira, você vai comparando as classes desse projeto que você recebeu com o seu projeto até você entender o que está faltando. Bom, primeira coisa, nós temos que ter a pasta themes. Eu nem mudei o nome de nada, eu não mudei o nome da pasta e nem o nome do XML. Então, themes generic. Só copiei e colei. Ok? E aquela alteração, a única alteração que eu fiz nesse XML aqui, foi aquela relacionada ao ToTip. Aqui, ó. Na dica do botão, fechar aba. Eu posso até colocar fechar formulário, por exemplo, ou fechar janela. Você coloca aí o que você achar melhor na sua aplicação, tá? Primeira coisa, então, que nós temos que ter é na raiz do projeto aqui, ó. É a pasta themes com o generic XML lá, tá? Perfeito. Segunda coisa, aqui na pasta útil, eu colei dentro da pasta útil, aquele closeable tab item, tá? Deixei o namespace dele da mesma forma, não alterei. Só copiei o arquivo lá do projeto, né, do componente e colei aqui dentro da pasta útil, ok? Então, tá da mesma forma, não fiz nenhuma alteração, tá funcionando da mesma maneira que funciona lá no projeto de demonstração. Tá? Se você sentir a necessidade de alterar alguma coisa, aí você pode fazer, ok? Mas, a princípio, não existe necessidade de realizar nenhuma alteração nessa classe, aí, tá? Perfeito. Então, eu já trouxe o que era necessário para o meu componente funcionar, né? A pasta themes e o componente esse, a classe do componente, né? Que é esse closeable tab item aí. Depois disso, eu vou fazer uma alteração aqui na view. Nesse cara aqui, ó. Olha, no rpcliente. Posso abrir diretamente a classe dele, né? E a alteração que eu faço nele é em cada um dos botões do Ribbon. Legal? Agora eu tô chamando aqui um método nova página lá da viewModel. Quem é essa viewModel? Essa viewModel é o escrita fiscal viewModel. Olha só. Tá sendo criado aqui agora, né? E eu vou chamar um método aqui. E pra esse método, eu passo a janela que eu quero criar. E o caption, o texto da janela. Tá? Isso, então. Essa alteração é o que eu tenho que fazer na rpcliente. E por fim, eu vou fazer uma alteração na rp, nessa aqui, escrita fiscal viewModel. Cada um dos módulos tem um viewModel principal com o nome do módulo. Se for contabilidade, contabilidade viewModel. Se for folha, folha viewModel. No caso aqui, é o escrita fiscal viewModel, tá? Eu vou fazer uma alteração nele também. Veja que aquele código do construtor sumiu. E eu vou ter agora o método nova página. Legal? Perfeito. Então, são essas as alterações que eu tenho que fazer na minha aplicação. Pra que funcione a questão das abas dinâmicas. Agora, na próxima videoaula, nós vamos analisar com calma cada uma das alterações. Aí, vamos comparar o código desse projeto aqui com um projeto que não usa as abas dinâmicas. Pra nós entendermos o que foi que mudou. E vamos explicar o que está acontecendo ali em cada um dos métodos.